E aí pessoal, meu nome é Igor Souza, eu sou do Exército Brasileiro do Samp e eu vim aqui dar uma sugestão para o servidor, não diretamente para o admin e sim para os componentes de uma org. Qual org é essa? É a org Reporters. Qual é a minha sugestão? Ao invés dos componentes da org ficar sempre em game, fazendo reportagens, até mesmo muitas vezes fora do padrão, ou então quem não vem muitas vezes ao caso, não é muito legal escutar, ver, ler a reportagem, o que é que eu estou sugerindo? Que os componentes façam uma reportagem, não assim cara a cara, e sim uma reportagem, mano a mano, mano a mano, no caso pode ser via TS, conversando, conversando mesmo por microfone, via Skype, Raidical, TS, tanto faz, algum tipo de reportagem desse modo. E logo após, sucessivamente, postar no fórum, assim iria ficar mais divertido dos players assistirem, entre outras coisas. Essa foi a minha sugestão aí, vou mandar um abraço aí para todos os players, essa é minha sugestão, ia ser novidade aí e até mais. Tchau. Tchau.